Sexto tem baile na quebra, bebê agita as colega que o da BS e o bebê vai te buscar Ela se ama na peça, no Caribe se interessa e tá perdido na família pra brotar Hoje tem baile no zero, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fuda Tu tá na treta de abate da tropa do marido Fala de peixe Ei marido Fala de peixe Fala de peixe Eita e força Do carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Abra do bar Eles é pelas retas do carro de cotão Que tá de uma vez Fazer que a louca da tua amiga nunca fez E tá de uma vez Ei Se deixar render Ou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer De provocar e deixar você querer Tênis As piranha me amam Daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão no chão Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Cigar kleiner Tô tentando te esquecer Tão tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, bebê tu se fuda O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, bela, pra que tanta força? Eita, moça, assim vai machucar Senta, bela, pra que tanta força? Pink, 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 girls, girls, girls Glitter, 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 girls, girls, girls Together, forever We're Linda and Heather Best friends Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum e a menina dança Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Posso bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Minha bitch esquecer Colocando, 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 colocando nela Colocando Do pai, ele te faz um Do pai, ele te faz um Do pai, ele te faz um Tu tá na treta de abate Da tropa do marido Pa que tu beijos Oi, marido Pa que tu beijos Pa que tu beijos E te faz um Eu venho porque tu me disse na treta Minha bitch, I'm the bitch, so it's not nice No body, it's so big Why don't you Pa que tu beijos 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 Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas em pedinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo, man Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo, man Forbidden food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm beating Girl, you're chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doiguinha se encantou Menor te bota aqui na base Vamos fazer a canagem Minha piroca é só soar Rebolando bem devagar Contrair na xereca que é espetacular Você se foi, gostava tanto de você Eu só achava que nós dois não sei que tem tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer Suave como um vulcão Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sei que tem tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can slow the pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Mmm Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 I'll be fucked up if you can't be right Yeah I do the same They do that I never would Told you I'd change Passadinho It's the way It's the way Mexica Buda Mexica Buda Mexica 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 Buda 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 Prjak I love you When with it Dude we turn you on Shawty show Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Te arrebenta, te fogueta e te maceta Protei no baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão tá balançando as mãos Quando o primo tá no avião Descendo no céu, rebolando as mãos Vai rolar uma fugidinha Escorde o cinto, cedendo o tempo na cozinha E a tropa do lasir já provocou todas as anidias Toma a canavinha Baby bet, ayy, cover X, ayy Couple Grammys on him, couple Plex, ayy That's what's bad, ayy Do it bad, ayy Do it bad, ayy Rain is running for the champion O que é que é mais? Colato envolvido que o que que é sagrado Vai ter que sentado Vai ter que recerto Vamo jogar Vamo jogar Free Fire Vamo jogar Vamo jogar Free Fire Vamo jogar Vamo jogar Vamo jogar Free Fire Vamo jogar Vamo jogar Vamo jogar Free Fire Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Depende, nós tá com pau Baby, tell me, how did you get so cold? Enough to chill my bones Feels like I don't love you anymore Vou te contar o que o Toruco fez O que que é troca fez, mulher? O que os irmãozinho fez? O que os amigos fez? Dentro da casa de chu Só boto o peru pra fora que a pirinha sentou Só boto o peru pra fora Então menina se prepara Primeiro toma jacque, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada Masoquista só piranha, tapa na bunda me pede Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa no chamão de piranha O piranha sem mais sonho, sem mais bacana Fora do abatinho, outra postura de pão Ela apaixonou Quero te botar Chama o teu vulgo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Que a fude, que a fude com os queridim Que é da profissão perigo O tele te enlouquece e tu fode a alucinada Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Feito de chicote Algema Cordas de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Mas eu may be bad, but I'm perfectly good at As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Whisky deixa ela na onda E o cacpe fumou o ar Hoje nada mais importa Tá sendo a base que ela joga Porque criminosa